O nosso trabalho está sendo difícil, parece que todos os movimentos sociais e a juventude se incluem nisso. Estão desencantados e desorganizados. O que nós vemos da Rio Mais 20 é esse momento de organização de todos os movimentos sociais e principalmente dos jovens. Se vocês prestarem atenção no que vem acontecendo no contexto global, os movimentos da Primavera Árabe, os indignados, o Occupy Wall Street, os países do Norte estão acordando. E faz parte de nós, como juventude do Sul, nos unirmos também para facilitar a transição desses jovens do Norte que estão adormecidos e contaminados com o capitalismo há muito tempo. Nós temos que trazê-los para perto, recebê-los, sempre, claro, com as nossas diferenças, sempre com o nosso histórico, respeitando, mas a gente tem que fortalecer a aliança entre as juventudes. Aqui no Brasil, nós estamos em um momento de união de lideranças, de união de movimentos. Criamos uma aliança que basicamente nos identifica como membros de um mesmo grupo, mas cada organização pode ter sua agenda, cada entidade faz os seus atos para Rio+, sempre, sempre falando que faz parte dessa união e da aliança, que quer um comum, que quer um mundo melhor, porque... e está na hora da gente acreditar mesmo no lema do Fórum Social Mundial. Um mundo melhor é possível. Eu queria falar um pouco do Fórum Social Mundial primeiro e a importância que ele tem para esse processo todo. No Fórum Social Mundial vai se desencadear uma união total. Assim, eu acho que o movimento de jovens que vem agora, essa energia que os jovens trazem para a mesa, precisa se unir com esses militantes, esses intelectuais, essas pessoas que vêm fazendo política, os mais velhos, que vêm fazendo política, vem lutando por uma mudança do jeito meio engessado deles há 30 anos. A gente precisa aprender. Então, eu acho que a gente vem para botar a nossa energia na mesa, a nossa informação, a nossa tecnologia, a nossa internet e eles vêm para trazer o conhecimento e trazer o que eles têm de melhor, que é a experiência e o respeito. Então, no Fórum Social Mundial é o momento em que esses grupos vão se encontrar. E aí, daí a gente vai desencadear um processo até a Rio Mais 20 e na Rio Mais 20 a gente se encontra e a gente conversa sobre uma mudança.